E veja agora outras notícias do mundo do agronegócio A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve hoje em Alfenas, no sul de Minas e se reuniu com lideranças da cafeicultura Durante o encontro, eles discutiram as geadas dos últimos dias O levantamento que será feito pelas equipes técnicas do Estado pela nossa equipe da Conab, que já está também na região andando e verificando essas perdas Ela será fundamental para se construir uma política para como ajudar a região Nós vamos sentar com as cooperativas, com os bancos O Ministério da Agricultura, nós temos o Funcafé lá que é um dinheiro da cafeicultura E nós vamos ver essa perda avaliada, como é que nós vamos ajudar os produtores principalmente os pequenos produtores que é os que tem menos recursos para se reerguer